Galera, olha isso aqui Olha, tá aqui o prêmio Ganhamos, ganhamos Graças a quem? Vocês Eu devo isso aqui a vocês Tô falando sério Isso aqui é de vocês Eu não ganhei esse prêmio sozinho Eu não ganhei o programa sozinho Eu sempre tive o apoio E a força de vocês Cara, eu não tenho nem palavras pra agradecer Eu queria ter feito snap hoje Lá no programa No ao vivo e tudo mais A gente não podia porque o celular da gente tava confiscado E depois que acabou o programa Eu fui pegar o celular pra fazer uns snaps Mostrar a gente comemorando e tudo mais Só que tava com 1% de bateria Então quando eu peguei, já descarregou Tive que esperar chegar em casa Pra poder deixar aqui o meu agradecimento Pra vocês Eu vou tentar pegar imagens Do programa ao vivo E de toda a comemoração Com a galera lá Os outros youtubers Vou ver quem é que pode disponibilizar Algumas imagens pra mim Pra colocar no próximo daily vlog Porque além do celular ter descarregado Minha câmera também descarregou a bateria A câmera pequenininha que eu faço os vídeos Mas Estou muito feliz Estou sem palavras Sério Eu tô muito feliz, mano A gente vai pra Califórnia Ver o Mickey Vai lá que teve Cara, hoje vocês destruíram Nossa, mano Eu pedi 20 mil likes Assim, a minha expectativa Quando eu fui olhar 50 Teve muito mais gente votando no vídeo Pra me ajudar na final do que eu esperava Então assim, cara Eu não tenho palavra É sério Cara, muito obrigado Então assim Eu queria agradecer No fundo do meu coração Muito obrigado Pela força que vocês me dão sempre Qualquer projeto Qualquer coisa que eu me envolva Vocês estão comigo Eu não tenho nem Eu prometi que ia Fazer um agradecimento pra vocês Ao vivo Mas o Danilo nem deixou falar Porque não tinha tempo Foi tudo muito correria Mas Eu prometo que eu vou deixar Um agradecimento bem legal Bem da hora pra vocês No próximo daily vlog Beleza? Muito obrigado mais uma vez Agora eu vou tomar um banho Vou descansar O que que é? Fala alguma coisa Você vai ficar comigo Não, é isso não Fala Fala com o que está assistindo Gente, muito obrigada Por ter votado no Lucas Muito obrigada Porque a gente vai Passar o nosso Conheceu o Mickey Conheceu o Mickey Conheceu o Mickey Eu vi namorado De Paludimelo Anéis vai Vai cada manhã Vai criar essa moda Vai 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 A